olá pessoal bom dia quero me apresentar para vocês que ainda não me conhece meu nome é Marilene Lopes sou aqui do canal artesanatos e plantas gente eu tô passando aqui hoje para fazer um vídeo de agradecimento a todos os meus inscritos agradecer a todos vocês que me ajudaram tá que se inscreveram no meu canal e assistir os meus vídeos quero agradecer porque cheguei aos 500 inscritos né irmãs sempre que eu gosto sempre de lembrar que quando eu criei esse canal quando eu comecei esse canal eu falava assim gente se um dia chegar 100 inscritos eu vou ser a pessoa mais feliz porque eu não achava né que as pessoas ia assistir meu vídeo meus vídeos que as pessoas iam se inscrever um vídeo que eu tenho aí que tem mais de seis mil visualização até me assustei porque eu não achei né que fosse chegar tantas visualizações mas antes eu quero deixar para vocês aqui um versículo que seja para meditação de todos vocês tá é Jó capítulo 42 é eu vou ler a partir do versículo primeiro que diz assim então respondeu Jó ao Senhor bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrado quem é aquele como disseste que sem conhecimento encobre o conselho encobre o conselho na verdade falei do que não entendia coisas maravilhosas demais para mim coisas que eu não conhecia escuta-me pois escuta-me pois havia dito e eu falarei eu te perguntarei e tu me ensinarás eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem e por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza irmãos que nessa manhã o senhor venha falar o teu coração os meus irmãos amigos né aqui eu tenho pessoas de todas as religiões pessoas são pessoas que me respeitam né pessoas que fazem os seus comentários que assistem os meus vídeos e vocês podem ter certeza que vocês são sempre bem vindo aqui no meu cantinho e você que vai assistir esse vídeo pela primeira vez eu gostaria de pedir que você se inscreva no meu canal que me ajude a continuar esse trabalho sou grata a Deus por tudo esse vídeo é mais de gratidão né o senhor alguém pode dizer nossa mais 500 inscritos gente vocês não sabem quanto é difícil né é conseguir inscrito não é fácil mas o senhor ele tem uma promessa na minha vida e creio que tem na sua também e eu quero que você frise bem nesse versículo aqui né preste bem atenção quando Jó falou né bem sei que tudo podes ele falou pra Deus né e nenhum dos teus planos pode ser frustrado então os planos de Deus pra tua vida é no dia de hoje estão de pé confia no senhor todos os planos de Deus né serão realizados pra tua vida serão realizados gente eu tava até meditando esses dias né as pessoas tão preocupadas com tantas coisas com a situação do nosso país não quero dizer pra você que os planos de Deus também pro nosso país não serão frustrados então confia no senhor deposita a tua confiança no senhor deixa a tua vida na mão de Deus que a tua vida que Deus esteja sempre no controle da tua vida e vai dar tudo certo pra você nessa manhã eu quero te dizer Deus continua fazendo milagres Deus continua salvando Deus continua libertando Deus continua abençoando e tenha certeza de uma coisa irmãos nunca duvido do amor do amor de Deus pra você né o quanto Deus te ama eu sempre que eu falo assim dessas coisas eu me emociono um pouco né eu sou uma pessoa que eu já passei por muitos problemas muitas decepções mas em todas elas Deus me deu vitória né então eu tudo o que aconteceu comigo eu pego como aprendizado e nessa manhã eu não sei o que está acontecendo na tua vida mas eu sei te dizer que o nosso Deus é o Deus que dá vitória né o nosso Deus é o Deus que resolve todos os problemas então coloque tudo no mundo Senhor deposite a tua fé no Senhor porque quando nós depositamos a nossa fé no homem nós nos decepcionamos mas quando nós depositamos a nossa fé em Deus né a nossa vitória é garantida então é isso meus irmãos meus amigos gratidão a todos vocês né vou procurar gostaria que todos assistissem esse vídeo mas eu creio não sei se hoje ou se amanhã ou depois não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo mas eu quero já te agradecer né de coração e dizer que uma das coisas que eu sempre faço né quando eu oro eu oro por esse canal porque tudo irmãos que eu tenho e eu faço eu coloco Deus na frente então eu coloco a vida daquelas pessoas também que estão aqui comigo na mão do Senhor Jesus e que nessa manhã o Senhor te cubra de toda sorte de bênçãos te abençoe alcance a tua família que o Senhor venha visitar o teu celeiro nessa manhã que o Senhor venha visitar a tua saúde que o Senhor venha visitar o teu guarda roupa nessa manhã porque Deus é Deus de providência que o Senhor venha visitar a tua saúde porque Deus também cura que o Senhor venha visitar a tua vida sentimental porque o Senhor também ele resolve todos os problemas né e que a alegria do Senhor seja a nossa força nessa manhã fiquem todos com Deus feliz agradecendo a todos vocês e que Deus abençoe as suas vidas e se você gostou do conteúdo né compartilha esse vídeo se inscreva no meu canal dá aquele joinha para fortalecer e aperte o sininho ali onde está escrito todas as notificações para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos tá fiquem todos com Deus e que Deus os abençoe em nome de Jesus